Fala pessoal, o Alerta Cidadão já está nas ruas, segundo oem, e a gente está aqui no Vale das Palmeiras. Estamos aqui na rua Rina Moreira, esquina com a Mário Gomes da Silva. Sr. Alexandre, o senhor aqui é um especialista, conta pra gente qual o problema aqui. Letícia, o problema aqui é rede de esgoto entupido. Quando a rede está entupida, olha o que acontece. O esgoto vem a céu aberto, com risco da população pegar uma doença, é preciso virar de luz mate. Que a secretaria que faz esse trabalho em todo o município, vem aqui desobstruir essa rede. É, Secretaria de Serviços Públicos, atenção, meu amigo Rodrigo, já já vou mandar um ofício pra você. Vem com a sua equipe aqui resolver esse problema, porque está vazando com força o esgoto. O cheiro aqui está horrível e precisa ser resolvido esse problema aqui, porque a população não está aguentando o cheiro, Sr. Alexandre. Agora, antes de terminar aqui essa matéria, quem pensou que ia se livrar da gente, não se livrou não, né, Sr. Alexandre? Porque a gente está na rua, né? Não, nós estamos na rua, inclusive você que tem demanda no seu barco, envia pra gente, que nós vamos pedir a secretaria responsável pra poder atender a população, né, vereador? É isso aí. Esse é o mandato do vereador Luiz Matos nas ruas, junto com o Alerta Cidadão. Porque aqui no Alerta Cidadão... O povo é o patrão, hein?